RazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapazes, aqui é Razuki com mais um Desde o Atari desbloqueando os personagens, esse segmento, essa série que você adora de paixão, muitas cartinhas na caixa postal elogiando, falando nossa, eu adoro quando você desbloqueia, eu fico todo emocionado é, 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 tá bom. E, então, sabe que eu vou mostrar aqui dois personagens que você desbloqueia só de fazer o estágio bônus do Deadpool aqui do Doutor Estranho, que fica nessa portinha. Se você não sabe do que eu tô falando, veja aí no último vídeo, eu acho que é a fase bônus número 9. Acho não, com certeza. Pode par que é isso aí. Vamos lá. Você desbloqueia primeiro o Doutor Estranho, que é esse super-herói estranho. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Eu acho que já abriu direto. Todo caso. Ah não, tem que comprar por 150 milhas. Espera só um pouquinho que eu vou angariar fundos aqui e já vem. Bom, rapaziada, aqui os personagens que eu desbloqueei fazendo o estágio bônus do Deadpool. O Dormanu. Olha aí que legal. Ele tipo um... Caraca, ele é muito da hora, esse personagem. Olha aqui que bacana. Ele tem uma armadurazinha, ele dá um ombro. E ele tem a cabeça ali igual do... Como é o nome? Do motoqueiro. Do motoqueiro fantasma. Você vai falar motoqueiro fantástico. Motoqueiro fantástico. E o poder dele, é muito legal. Ele ataca uma... Uma... Um crânio em chamas. Esse que é o poder dele. E o crânio deflagrado fica ali no chão. Olha lá que da hora. Muito bom. Será que você dá uma sequência de tiro com um monte de crânio no chão? Vamos tentar. Vamos lá. Ah, fica só o... Olha lá, olha lá. Da hora. Bom, ele tem esse poder. É de fogo, né? E ele tem esse raio aqui, super... macumbesco. Será que o voodoo... Quando é verde, é voodoo, né? E o pajacu... Ainda dizia, é o pica-pau ensinando a gente aí. Olha essa parada. O pica-pau sempre é um... Bom professor, né? Professor pra vida. Minha trapaça foi desligada aqui. Essa bosta dessa... Desliga sozinho. Eu já tava rico de novo aqui. Certo? Esse é o... Dorm... Deixa eu ver o nome certo dele aqui. Deixa ele aqui, vou pegar outro. Esse foi o... Dorm... Ma... Mu. Excelente personagem, gostei muito. Ah, eu não vi se ele voa, deixa eu ver. Não, eu não voa, ele só faz uma cumba com... Uma cumba dele sai pela boca, ó. Quer ver? Olha lá. Uma cumba pela boca, a gente vê por aqui. Vou pegar um pouco mais de dinheiro. Se bem que eu acho que não vai precisar. E o outro personagem é o herói, né? O Doutor Estranho. Olha aí. Muito maneiro o personagem, o visualzão dele ali, tipo... Anos... Anos 70 total, né, mano? Capa ali, pá. E é um personagem muito bom de jogar, ele voa. Olha lá. Voa e solta as estrelinhas. É muito guia as estrelinhas que ele solta ali. Mas... Bem legal, né? E é legal que ele tem essa capa, ela fica tremulando, olha lá, quando ele voa. Muito da hora isso. Isso é muito da hora. São os pequenos detalhes, né? Os detalhes são pequenos. E... Em termos de poderio, de fogo, vamos ver o que ele faz. Ele atira aqui um... Atira estrelas. Parece que ele sente dor, né, quando ele solta. Porque sai essas estrelinhas, olha lá. Muito legal. Mas ele tem essa magiazinha verde aí, esse Hadouken. E também solta pelas mãos uma macumbinha sem limites ali. Tá, macumbinha! Poder da macumbinha! Se a sua mãe não gosta que você mexa com macumba, não joga com o Doutor Estranho, valeu? Esses foram dois personagens sensacionais. Eu achei, pelo menos. Espetaculares. Do jogo Lego Marvel Super Heroes. E esse foi o vídeo do Deslacare de hoje. Tchau, pessoal! Fazer uma cum e outra freguesia. Ótimo é o vídeo. E aí